Música Vivendo o momento mais triste da sua história, o Cruzeiro virou piada para os adversários. O vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido da Cunha, disse que está próximo do céu por tamanha felicidade em ver o time celeste a margar mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. O dirigente foi questionado se estava feliz por causa da fase terrível que vive o Cruzeiro. Lázaro respondeu que, feliz não, próximo do céu. O Cruzeiro perdeu para a Ponte Preta por 2 a 1 nesta terça-feira em Campinas. Com o resultado, o time caiu para a 11ª colocação da Série B, ultrapassado pelo Operário, e estacionou nos 40 pontos. A Raposa, que poderia encerrar a rodada a 6 pontos do G4 em caso de vitória, fica a 9 de diferença do Juventude, primeiro time da zona de acesso à Série A. Fique ligado, galera, estaremos de volta com mais informações do seu time. Dá like nos vídeos e se inscreva no nosso canal. Um abraço e até lá! Fique ligado, galera, estaremos de volta com mais informações do seu time. Fique ligado, galera, estaremos de volta com mais informações do seu time.